O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições tem até hoje para justificar a ausência. Para isso, basta procurar o cartório eleitoral da sua cidade, preencher o requerimento de justificativa e levar os documentos que comprovem o motivo da ausência. E a novidade deste ano é maior e um maior conforto ao eleitor. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo disponibilizou o sistema de justificativa pela internet. O site é o www.tre-sp.jus.br. Eu vou repetir, tre-sp.jus.br. Basta acessar o sistema Justifica e seguir as instruções. Quem perder o prazo ou não tiver a justificativa aceita, terá que pagar multa de R$ 3,51 por turno de cada eleição para regularizar a situação. E atenção, para os que deixarem de votar exclusivamente, ou melhor, os que deixaram de votar no segundo turno, o prazo da justificativa acaba dia 26 deste mês. Serviço à Secretaria de Saúde de Votorantim informa que, a partir de amanhã, o Hospital Municipal Dr. Lauro Fogaça terá novo número de telefone. As ligações devem ser feitas para o 15-3247-3173. Nos primeiros dias, o número antigo vai continuar funcionando, mas será desativado em breve. E a quinta-feira está nublada, como nós vimos aí agora há pouco, chovendo na cidade de Sorocaba. Nós temos aí imagens ao vivo, tempo realmente fechado na cidade. A Sorocaba registra hoje a mínima de 18 e a máxima não deve passar dos 26 graus. Confira então como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Iperó, as temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Em Mairinque, a mínima é de 15 e a máxima de 24. Jundiaí registra a mínima de 19 e máxima de 30. Em Itapetininga, a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Sorocaba foi a vencedora do prêmio Cidades Sustentáveis nesta quarta-feira em Brasília. Disputaram 57 cidades de 16 estados. O prefeito Antônio Carlos Panunzi e o secretário de Meio Ambiente Clebson Ribeiro participaram do evento. O programa Cidades Sustentáveis busca sensibilizar, mobilizar e oferecer ferramentas para que as cidades se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável. Parabéns aí a Sorocaba. E a Prefeitura de Itupeva promove uma campanha pelo fim da violência contra as mulheres. E a Jéssica Carvalho tem os detalhes. A campanha 16 dias de ativismo pelo fim de violência contra as mulheres tem o objetivo de debater e denunciar todo tipo de violência. Para conferir a programação completa de palestras é só acessar o site www.itupeva.sp.gov.br. E a gente volta a falar ao vivo com a Andréia Trevisan que continua na Praça Coronel Fernando Prestes no centro de Sorocaba onde ocorre o multirão da Associação Comercial da Cidade para regularizar a conta dos consumidores que estão com os débitos pendentes. Andréia, muita gente aí apesar da chuva aproveitou aí para regularizar essa situação? Muita gente, Fernando. Até porque a Associação Comercial de Sorocaba montou uma verdadeira estrutura para atender a todos. Tem cadeiras aqui para a pessoa esperar também. Todos os ambientes são cobertos para ninguém tomar chuva. O pessoal está aproveitando mesmo. O multirão continua hoje até as 5 da tarde. Nesta sexta-feira, das 9 da manhã até as 5 da tarde. E quem vai estar trabalhando, de repente não vai ter tempo, a última chance é no sábado. Das 9 da manhã às 3 da tarde. Muita gente chega até aqui, ele passa no Serviço Central de Proteção ao Crédito, ou seja, no SCPC, para ver uma listagem. Muita gente está devendo, mas não lembra o nome da loja, o valor. Nesta tenda, ele vai pegar uma listagem e depois se dirigir a um dos bancos ou até mesmo a uma das 900 empresas associadas para, então, negociar e, posteriormente, fazer o pagamento. Muita gente quer, sim, pagar tudo para aproveitar o 13º e fazer as compras de Natal, de Ano Novo. Portanto, hoje, quinta-feira, até as 5 horas da tarde, aqui na Praça Coronel Fernando Prestes. Amanhã, das 9 da manhã às 5 e no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde, na Praça Coronel Fernando Prestes, em frente à Catedral. Voltamos ao estúdio. E olha só que bacana, um projeto social em Sorocaba ensina futebol de graça para crianças e adolescentes. É debaixo desse sol forte, nessa quadra com alambrado quebrado e traves enferrujadas, que centenas de jovens alimentam um desejo. Quem aqui quer ser jogador de futebol? Todos fazem parte do projeto Bola da Vez, que há 10 anos atende 500 crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos, em 7 bairros da Zona Norte de Sorocaba. Na época, eu tinha um filho com 6 para 7 anos, e eu vi os amigos deles, todos, né, os amiguinhos, todos, é, é, ociosos, na rua, e só estudavam, depois ficavam, corriam atrás de pipa, e ficavam próximos da, 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 da margem, né, da marginalidade, vamos dizer assim. E daí, eu, como que tinha isso aí, eu já tinha uma noção básica do futebol, aí eu comecei a montar isso daí através da quantidade que tinha ali. A verba para o projeto vem do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Mas para que esse dinheiro chegue até aqui e mantenha a esperança desses jovens, é preciso que empresas façam doações. Empresas, né, que trabalham com lucro, com lucro real, né, de 1%, né, de, que pode deduzir, e pessoas físicas, 6%. E é, e é legal, é, salientar isso daí, porque é um dinheiro que, que ela fica na própria cidade e no próprio projeto, onde que as empresas podem acompanhar o desempenho do projeto e vai estar fazendo a felicidade das crianças. Com a verba, as crianças podem receber uniformes e treinamentos básicos de profissionais de educação física. E não adianta ser só bom de bola, tem que ser bom na escola. Exigindo que tenha uma melhora, aqueles que têm a nota vermelha, e aqueles que têm uma nota boa, que melhora ainda mais a nota. E com essas atitudes simples, o projeto evita que muitos adolescentes escolham outro caminho. Coisa errada que mais tem, né, lugar, né, se eu não tivesse que, aqui, tipo assim, se eu não tivesse que, era perca de tempo, ficar em lugares vendendo drogas, esses negócios, aí não pode, né. E que fique claro, o objetivo não é revelar atletas de ponta para o esporte, mas formar cidadãos de bem, e a julgar pelo que eles aprenderam, o futuro é de esperança. Como que é isso? É, o símbolo do futebol é o símbolo da paz, né, como que você não tem briga com ninguém, é só jogar. Bela iniciativa, parabéns. O Manchete X Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região, às 7h20 da noite, no Noticidade com Simone Marqueto. Nós encerramos esta edição com imagens ao vivo da Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba, onde está sendo realizado o mutirão de renegociação de dívidas da Associação Comercial de Sorocaba. Você fica agora com o Marcel Capretz e o Futebol Esporte Show. Uma ótima tarde para você e a sua família. Saúde e sucesso! Associação Comercial de Sorocaba 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 E aí